Tchau, tchau! Eu sou o Xiao Looshi, tudo bem? Então, antes já treinei uma trava-língua de português Quero falar para você, deixa você ver se eu falar certinho ou não Vamos lá! Três pratos de trigo para três tigres tristes Consegui! Caraca, essa é a língua Enfim, pelo menos conseguiu, não é? Então, hoje eu vou te ensinar uma trava-língua de chinês Jau-kou-ling, tá? Eu vou te ensinar uma trava-língua de jau-kou-ling Ensina para você! É uma língua de mandarim, tá? Pram! Já escrevi! Então, vamos ler junto, tá? Então, mama, a maioria a gente já sabe mãe, não é? Essa palavra chung é um verbo Significado é cultivar, tá? Má é linho É linho Droga, né? Enfim, eu, eu, chu, ir Fan é um verbo Significado é cuidar ou pastorear, tá? Nesse caso, melhor falar pastorear, né? É má, é cavalo Má, chula, comeu Má, linho Imagina, mãe fica torto, né? Imagina Má, má, má Mãe, xingar, cavalo Má, é xingar Má, cavalo, tá? Então, mama, mama Então, pelo esse texto Vou falar mais uma vez Pouquinho rápido, tá? Má, má, chumá Wò, chu, fã, má Má, chula, má Má, má Má, má Má, má Então, agora, pelo esse texto Pelo esse texto Vou falar um pouquinho rápido, tá? Sem olhar Fala um pouquinho rápido Má, má, má Má, má Má, má Má, má Má, má Má, má Má Então, vou falar mais um pouquinho rápido Má, má, má Má, má, má Má, má Má, má Má, má Então, quero ouvir você Falar esse intervalo em língua de chinês Para mim, tá? Se quiser, pode gravar um videozinho E enviar para o chão mandalino, tá bom? Hum, boa Então, Má, má, má Má, má Má, má Má, má Eu quero ouvir você, tá? Eu espero você, tá bom? E Só isto Se você gosta Pode comentário Ou Envia, tá? Se você não gosta Também comentário, tá? Brincadeira Gente, então Bom dia para todos Tchau tchau Até a próxima